No polo dos erros de Menezes, o barqueiro contando uma história, tentando tocar um violão com suas cordas mal colocadas, e ele batia no violão e cantava uns abulhos daquilo mesmo que ele conhecia. E contava uma história, eu achei interessante, porque todos nós ficamos muito abertos em ver quanta sabedoria adivinha de uma pessoa tão simples. E ele contava a história, de que foram os primeiros a chegar com suas famílias, com sua família ali. As primeiras 20 famílias que foram colocadas para o assentamento, e ele foi um desses primeiros. E ele disse, olha, cheguei eu com a minha carroça, trazendo tudo aquilo que eu tinha para começar uma vida nova. E ele disse que era, que trouxe umas duas panelas e algumas coisas, mais que vinha todos dentro da carroça, inclusive ele, a esposa e o pequeno estavam junto com ele, e ele disse que ali começaram tudo. Andaram por aqueles patos, caçar praia, montar os pichões todos lá para desertar, e vir, arranjaram o que comer. O que não tinha, não tinha água. E o que não tinha, não tinha água. Ele pegava muitas vezes, um homem puro, acostumado aos grandes problemas da vida, mas que de vez em quando parava, embargava a voz e continuava. E ele dizia, num dia, num desespero maior, só o apino, sendo e então embaixo da única sombra que encontrar, como fundo, que havia crescido um pouco mais, e ele se esconde ali numa pedra, senta na pedra e começa a pensar na vida. Ele dizia, não tinha muito para pensar, porque também não tinha nada para fazer. Não havia passado nada na espingadazinha de soca, e não tinha conseguido dar um tiro, porque em nada tinha que mandar o tiro. E de repente, ele ali, cruzado as mãos na espingada, pensando na vida, chapéu de couro que tinha já surrado, coelho assim do lado, e quando olha, se assusta, porque tem um doutor sentado do lado dele. Todo de branco, com um chapéu bonito, senta do lado e diz, ou caboclo, caçou alguma coisa, e diz, não caçei nada, doutor. Não tem nada para caçar, não tem mais preá, não tem mais rolinha, não tem mais coisa nenhuma para caçar. E não tem ninguém, nem óbvio que ele traz algo antes, para a gente caçar alguma coisa. Mesmo que pulso, não tem um lago, não tem um pulso, que elas possam chegar e a gente tocar água. E ele diz, caboclo, você sabe que, muito em breve aqui vai ter um grande lago, que muito em breve aqui vai ter também escola, para os seus filhos, que vai ter então um hospital, que vai ter então uma escola de música, que vai ter tudo isso. E diz, doutor, pensei que eu estava no sol. O senhor está variando em mim, o senhor está na sua bolira, está com o sol, está dando o sol na sua bolira, e o senhor está em mal. Aí ele diz, não, caboclo. Mas doutor, tudo isso que o senhor está falando, não é daqui. Aonde que vai ter um lago nesse pé ali? E mostrou. E hoje nós temos. Está aqui, atrás de nós. Ele diz, e não é pequeno não. Com peixe, com tudo que tem direito, e nós temos. Nós temos uma escola, já são quatrocentos ministros estudando aqui. Inclusive o ministro da cidade, que vem estudar aqui na nossa escola. Nós temos professores, da Universidade Federal do Ceará, dando aula aqui para os nossos filhos. Nós temos um ponto de saúde, nós temos farmácia, nós temos tudo aqui, do jeito que o doutor disse que era. Então, quem estava com o sol na bolira era eu, não era você. E foi assim que a gente ouviu. E que a gente aplaudiu quem tem. E que nós podemos dizer, muito obrigado para aquele que acabou. E ele dizer, muito obrigado, por ele estar vivo, para poder contar muitas dessas histórias. porque aquele doutor, é esse aqui mesmo com a foto que está aqui. Quando eu vim descobrir quem era, sabendo a sua história, nascido aqui no viagem para o centro, e hoje, um poço enorme, um laio enorme, uma escola, um hospital, com seus ovos e com tudo isso. Então, se a gente pode acreditar, em tudo isso que vocês estão vendo aqui, um doutor, que 100% por nós, que é o médico dos povos, a gente pode vir, e receber vocês todos. E eu vou estar aqui todas as vezes. Até que ele me permita, vou estar aqui para receber, e contar essa mesma história para vocês. Não sei tocar direito o moral, nem tenho voz para ser cantor, mas eu sou contador de história, e uma história que eu pedi. Os meus filhos, já dois, já estão na universidade. O outro, olha e olha, e mostrou o menino. Já está fazendo até música, e ele sabe tocar, ele sabe cantar. tudo isso, porque o doutor disse, que quem estava com o sol na mulher, era ele. E eu era ele. Então, se nós, podemos acreditar nisso, se nós podemos ver, belezas como essa, acontecerem, a gente pode saber, de que bem feitouro é aquele, que nunca deixa, nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus irmãos, desamparado. Bem feitouro é aquele, que por mim, por Deus amado, sabe, que não são só dos seus, mas daquele, que saiu, aos sete, oito anos, e veio ensinar latim, aqui em latim, e, olha o vado do gadari, subiu então, passou por Pereira, pela terra de Balcão, passou ali por São Lignão, e veio um pouquinho mais à frente, para a Serra de Martins, e Doutor Alves. Hoje a Serra de Martins, também todo mundo conhece. Mas antes, foi presidente de Menezes, com sete anos, professor de latim, que veio dar aula, aqui para a gente. Então vamos ao segundo vídeo, para a gente ter mais coisa para a gente. para a gente ter mais coisa para a gente. para a gente ter mais coisa para a gente.